Olá, tudo bem? Depois de 6 anos de Itália, finalmente, vinhamos conhecer essa maravilha do Lago de Braia. Levamos 1 hora e 45 minutos de onde estávamos hospedados de Santa Cristina até o Lago de Braia. Mas só a estrada é um passeio à parte, lindas paisagens que fazem parte da cadeia montanhosa dos Alpes Orientais Italianos. As Dolomitas se localizam no norte da Itália, compreendendo parte da região do Vêneto, Trentino Alto Adige e Friuli Veneza Giulia. O valor do estacionamento custou 7€ a diária, aconselhamos chegar cedo porque enfrentamos uma fila enorme, mas se você não quer enfrentar o trânsito e esperar vagas nos estacionamentos, tem as linhas de ônibus que fazem a rota das cidades próximas até a entrada do Lago. Na entrada do Lago, tem esse cartaz aqui, esse outdoor, mostrando o percurso que você pode fazer, dando a volta no Lago. Essa parte aqui é toda dos restaurantes, hotel, tem um hotel maravilhoso aqui, restaurantes, bares, banheiros, toda a estrutura. Muito bacana! Música 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 E aqui a gente está dando a volta no Lago, tem essa trilha aqui, esse caminho, você dá o giro no Lago, mas vamos ver quanto tempo que a gente vai fazer esse giro, mas... Música 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 Não vale porque a gente para toda hora. Mas o gostoso é isso, né? É parar, apreciar. Porque, gente, é uma coisa impressionante. Não tem onde você passar e não querer tirar foto, não querer filmar. É muito lindo mesmo. Olha isso. Então a gente vai dar, tá dando a volta aqui. Pra sair lá no começo da entrada de novo. E tem várias partes, né, do lago que você pode até tomar banho, ó. Tem tipo uma prainha que você pode dar um mergulho. Eu não sei se essa água está muito gelada. Não sei se... Acho que o Felipe vai se arriscar ali. Vamos ver. Gente, um detalhe muito importante. Nós já falamos isso em outros vídeos que a gente gravou aqui das Dolomitas. Chegue cedo, tá? O que que acontece? De onde a gente estava, que era lá em Ortizei, de Ortizei até aqui, o Lago de Braz, a gente gastou duas horas, tá? E aí quando nós chegamos aqui, nós chegamos por volta... A gente saiu de Ortizei nove horas, chegamos aqui às onze, e tivemos que esperar mais uma hora e meia na fila pra conseguir um estacionamento pro carro, né? Então, assim, eu perguntei pro cara lá do estacionamento, ele falou, ó, até umas nove da manhã estava tranquilo, você chegava e entrava sem problema. Das nove, dez, nove e quinze pra frente já começou a se formar filas, porque o estacionamento também é de número limitado de pessoas, né? Então, assim, importante, chegue cedo, tá? Ou use o transporte público, ou use o ônibus, tá? Tem um ônibus também que você pode pegar pra te trazer até aqui no Lago de Braz. Eu acho que em alguns casos é até mais conveniente você fazer isso mesmo, entendeu? Nós pagamos quanto de estacionamento? Estacionamento não é caro, tá? É um dos estacionamentos mais baratos que eu já vi na Itália. Sete euros, você fica o dia inteiro. Então, não é caro, tá? Em vista de outras coisas que a gente vê por aí. E... Chegue cedo. O problema é a vaga. O problema é a vaga. Se você não for chegar cedo, às vezes é mais conveniente você pegar o ônibuzinho que eles são um circular que faz Braz, o Lago de Braz, até um outro ponto lá que eu não lembro. A gente vai deixar escrito aqui depois. Vem de carro. Chegue cedo. Música E aí a gente veio caminhando de lá, ó. A gente tá dando a volta no lago, né? Então a gente veio caminhando na estradinha e tem vários pontos, né? Que a gente pode chamar de prainha, né? Olha só aqui, ó. Como se fosse uma prainha. Quem quiser mergulhar pode mergulhar, não é isso? É, se não quiser mergulhar só entrar pra molhar o pé, também pode. É, também pode. Ver se tá gelada. Tá gelada. Mas olha, gente, é um lugar lindo mesmo, ó. E tem outra prainha ali na frente. Lá na frente a gente vai passar. Vamos lá? E daqui, ó. Já dá pra ver a outra prainha lá, ó. Aquela ali já tá cheia. É mais movimentada. Olha a coisa sábia, gente. É brincadeira. A gente não sabe se... Bem, no vídeo se fica a mesma cor, né? A mesma tonalidade aqui. É, você quer ser turquesa. Gente. Você nem sabe que cor é essa, hein? É. Isso aqui é de arte. Azul piscina, azul... Lago de Brais. Isso é engenharia. Engenharia não tem esse monte de variação, cor e isso aqui, né? É, as tonalidades, né? É, não. É preto, branco, azul, branco, amarelo, que é pra que. Eu não sei. Eu só sei que é lindo. É um azul, não sei explicar. É impressionante. E aí tem vários caminhos, né? Tem vários senteiros. Você pode fazer aqui também em volta do lago. As plaquinhas ali, ó. Indicando. Pode trazer seu cachorrinho? Pode trazer seu cachorrinho. Ali, ó. Ele tem uns dois, três. Gente, olha esse lado aqui. Essa parte aqui também de volta do lago. Cheio de pedrinhas. E olha só. Faz essas torrezinhas assim, ó. Muito legal. Gente, mais uma prainha. E eu acho que vai ser nessa prainha aqui que eu vou dar um tibum. O que vocês acham? Vocês acham que eu vou mergulhar ou não? Tô fazendo finta. Diz a opinião de vocês. Vocês que já conhecem o canal, que já me conhecem, você acha que eu vou dar um tibum nessa água aqui do lago de Braz ou não? O que você acha, Cachinha? Eu sei que... Você sabe o que vai acontecer? Vou... Olha lá. Ah, vou lá no carro, vou pegar meu calção de banho, vou dar um tibum. Uma prainha. Então, ó. A gente já contabilizou pelo menos umas quatro prainhas. Eu não sei se a gente te mostrou três, duas ou três, mas a gente já contou umas quatro prainhas. Que, obviamente, se você aproveita, né? No verão, final de primavera e no verão, basicamente, né? Porque... Muita gente vem de bicicleta. É, não. Fazer... Cara, as dolomitas pra você fazer trekking ou mountain bike é perfeito. É perfeito, tá? E... Que isso aqui no inverno, você já viu, né? Tá? Congela, tudo. É outro turismo. É outro cenário. É um turismo pro verão, pra primavera e um outro turismo pro inverno. A gente tá filmando agora no final do verão. Bobiano, nós vamos ter que voltar aqui no inverno. Ah, eu quero. Você quer, né? Vale a pena vir conhecer? Nossa! Com certeza, gente. Bonito, né? Não dá vontade nem de sair daqui. Muito bacana. Lindo lugar. Uma água com uma cor difícil de descrever. Essas montanhas aqui, ó, que circundam, né? O lago. Muito bonito. Pessoal no barquinho ali. Tem muitos. Tem muitos. E a estrutura, né? Vamos filmar a estrutura? A gente não filmou a estrutura ainda. O que tem aqui de restaurante? Tem o hotel, né? Que aquilo ali é um baita de um hotel ali na beira do lago. Por que você não reservou... Eu faço a mesma pergunta pra você. Por que você não reservou ali? Você surpreendeu. A mulher surpreendeu o marido também pra fazer alguma coisa assim, né? Na próxima vez. Na próxima? Deixa eu ir lá. Né? Vamos ali, ó. Vamos ver ali o restaurante. Vamos ver quanto que paga a comida aqui. A gente já sabe que vai ser meio salgadinho, né? Mas vamos lá. Vamos lá conferir. E, ó, você tá vendo que o lago tá meio seco, né, gente? Essa água era pra estar batendo cá em cima, ó. Então, tá meio vazio o lago. E a gente parou agora no restaurante pra almoçar que eles preparam os pratos aqui na hora. Você escolhe o prato que você quer e ela prepara ali, ó. Muito bacana, né? Vamos ver se vai tá... Vamos ver se vai tá bom igual é bonito assim. E o rapaz saiu na frente também com outras opções. O time pediu um primo aqui. Olha o prato dela ali. Que beleza. Pegou um suquinho de maçã ali, que eu acho que é... E aqui tem os preços, ó. 15, 12, 13 um prato de pasta. Entendeu? Quer saltar, Montes? Lá pra frente. Vai saltar e eu vou no cara ali que é o segundo prato. Esse da Cristina foi esse aqui, ó. Esse aqui é uma schlutzskrappe, não sei se é assim que se fala. E, ó, a cara tá boa, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai dizer se tá aprovado ou não. E chegou aquela hora que todo mundo gosta. Inclusive a gente tá com fome. Inclusive a gente. Cristina pediu esse prato aqui de pasta, que é com, como é? Aquele queijo lá, formagem, como é? Ricota. Ah, é com ricota. Ricota, batata e outros negócios ali. E esse suco de maçã e um pão. Eu fui jogar num dos que eram pratos do dia, né? Que é carne de vitelo com arroz e funghi, tá? Vamos lá. Quanto que foram... Esse aí, não sei. Vamos ver quantos foram os pratos aqui. Aquele prato da Cristina lá, foi 13. Mais 3,50 do suco. O meu prato foi 19,50 e 50 do pão. No total, 36,50 euros. Esse almoço aqui na beira, aí ó, de frente pro Lago de Braz. Então a gente vai almoçar aqui e depois vai continuar o nosso passeio aqui pelo lado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto